o salve salve galerinha beleza tudo bem com você está chegando agora aqui no nosso canal já te convido você deixar aquele likezão se inscrever aí e ativar a notificação para você não perder os nossos próximos vídeos aqui de free fire né galera lembrando que a live premiada vai ser dia 9 de janeiro galera então tá todo mundo convidado para o dia 9 de janeiro fazer presente aqui no canal onde a gente vai estar fazendo uma live premiada aí com vários sorteios incluindo sorteios aqui desse cara que tá aqui na primeira capa quando você entra no free fire é o cr7 muita gente tá querendo ele então galera eu como eu não tenho tantas condições assim apesar que meu canal bateu 100 mil inscritos mais as visualizações vocês verem aí nos vídeos não dá até lá essas coisas de visualização né então galera não tenho tanta condição de dar para todo mundo o que que a gente vai fazer a gente vai fazer um sorteio tá beleza para participar é muito simples cara é só você tá inscrito aqui no canal tá me seguindo lá no instagram o link tá aí na descrição beleza e pronto mano e para participar da live que só o sorteio vai ser para quem tá na live beleza então se inscreve e ativa a notificação né claro também já deixa um likezão aí no vídeo né galerinha esse vídeo tá sendo gravado hoje dia 7 de janeiro agora são quatro horas da manhã ainda tô acordado até agora mas daqui a pouco vou ter que tirar um cochilozinho porque eu vou ter que trabalhar daqui a pouco meu ouvido já tá quase 100% tá então logo logo vem aí muitos vídeos topzer aqui no nosso canal que a gente prometeu para esse ano mas vamos ver o que que tem de novidade aqui para hoje aqui no free fire né mano chegou aí a skin pantera das neves né mano que muita gente já tinha até esquecido dessa dessa desse pet pet pantera né tá aí chegou uma skin nova para ele na loja tá nova não né mano ela tá com desconto né de hoje do dia 7 até o dia 13 de janeiro um desconto de vinte por cento tá pouco mas é um desconto zinho né para quem gosta desse pet aqui ó essas 15 é muito maneira beleza promoção 2021 de skin de arma tá começou ontem essa promoção 60 por cento desconto nas caixas incluindo a caixa né das armas angelicais né se você não conseguiu pegar calça angelical assim como eu pelo menos uma arma angelical você pode ter né cara mais uma frente vamos ver que tem mais magias premiadas ou como eu apelidei isso aqui magias roubadas né porque é tipo assim se você faz recarga regularmente de diamantes no free fire você vai ser mais difícil de você conseguir pegar essa calça mano agora se você não faz tantas recargas assim e tal você põe uma cada dois três meses tá bem mais fácil para você conseguir pegar essa calça né tão sonhada calça angelical eu já desisti não vou mais pegar até porque tem muita gente já usando então o que tornou para mim já acabou então hype dela muita gente usando não tem graça e também o pacote do samurai zombificado na magia espremiada muita gente tá usando o que mano aquele aquele giro simples tá é onde tá vindo bastante o samurai zombificado por tudo incrível que pareça no giro simples é o que tá vindo ele beleza e esse evento aqui ainda vai até o dia 14 então isso quer dizer que ainda vem mais um evento de recarga que provavelmente vai ser a recarga do babuíno que vai ser dia 9 o evento de recarga do babuíno que é o novo pet que tem como habilidade fazer com que você lance mais longe granada gelo uma granada de fumaça você vai jogar mais longe né essa é a habilidade dele eu particularmente não vou talvez eu pegue ele só pela pelo pelo pet em si mas não pela habilidade né comenta isso você vai tentar pegar ele isso aqui mano é o recarga recarga e ganhe brinde né se você vai escolher um entre os três né caso você fez uma recarga de 300 diamantes ou mais é então sono mano você vai tava escolhendo aí um desses prêmios aqui tá pode ser essa granada de gelo aqui pode ser o emotivo te amo que aquele do coraçãozinho a vassourinha da bruxa que ela já viu acho que se não ganha acho que ela veio de graça em outro evento e agora ela voltou aqui nesse evento de recarga e também as caixas da arma angelical que é a vss a sks e a m60 angelical beleza esse evento ainda vai até amanhã tá então se você for recarregar para tentar pegar calça gelical não esqueça de ir lá e recuperar os seus prêmios beleza vamos ver e uma das novidades que chegou hoje cara que eu achei muito da hora pelo menos eu já ganhei meus 10 de uma que é você assistindo na boia 30 minutinhos de live desses extremos que estão aqui tá tá tem aqui aquela eis los grandes não né mano a a menina da los grandes né as duas aqui é a ma ellen e essa aqui eu esqueci a barbizinha tá e também tem aqui ainda é a esqueci o nome dessa aqui uma 7 e esse aqui eu não lembro também o nome só esses cara aqui mano mas quando você entrar lá na boia vai ter o ícone vai ter esse ícone aqui na live deles você procura a live que eu tenho esse ícone para você tá correndo isso aqui mano 10 tic tibuya 10 diamante caixas do pacote roqueira aqui dentro tá aí da roqueira você pode pegar a skin dela e também até o sono cara aproveita esse sono aí mano dá um like aí para ajudar o vídeo e até 50 diamantes cara já você pensou mano você assistir meia hora ganha 50 diamantes vai lá e pega a calça angelical caraca doidão muito bom hein e então cara eu acho que amanhã tarde vou fazer live na boia tá vou ver se consigo não sei se minha live vai estar credenciada para esse aqui mas eu vou tentar fazer também por ver das duas eu vou deixar o link do meu canal da boia também na descrição faz tempo eu não faço live lá vou lá fazer uma livezinha brincar com vocês lá para ver se vocês conseguem mandar umas fogueirinhas para gente lá também beleza então esse aqui é um evento muito top que chegou hoje e ele vai até o dia 10 de janeiro cara então tem aí três dias para você ganhar em até 150 diamantes de grátis né da hora por enquanto galera só isso que veio aqui deixa eu coletar aqui meus trem por enquanto foi só isso que veio aqui e galera aproveitando aí mano é amanhã sábado cara sábado eu vou fazer provavelmente vou fazer uma live participando do campeonato do kev cup tá do kev é muito da hora é um campeonato que eu conto com a torcida de vocês aí para estar participando vai ser o primeiro campeonato da minha guilda a tfs tá e falando em tfs também galera se possível olha só mano já tá já abriu já que o torneio da guilda mano para gente juntar se possível galera passa no canal desse meu mano aqui ó o juninho eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó a continha dele aqui ó passa no canal dele a gente já pegou mestre já tá mestre tá é ele fez um canal agora cara e tá precisando pelo menos bater pelo menos velho vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos 100 inscrito para ele beleza então o link tá aí na descrição vai lá se inscreve comenta ele faz highlights mano o cara cara joga joga fina do fino mano tá então vai lá comenta lá vim pelo Marcelo tec para dar essa força aí para gente beleza galera então esse é o vídeo por enquanto das novidades de hoje daqui do free file né lembrando que dia 9 promete chegar aí pet novo vai ter arma royale novo tá vendo que arma royale não é diamante royale novo tá se você vir aqui ó diamante royale você vai ver não diamante eu acho que a gente falta 12 dias é arma royale mesmo que falta quatro dias tá 7 8 9 10 11 então vai ser dia 11 que vai chegar o novo a maior mas você mano vai ter muito evento bacana tá lembrando também que ainda tem incubador aqui galera tá caso você ainda não pegou faltam 43 horas para terminar ela tá para você tentar pegar aí um dos dinos cara olha aí tem o dinheiro verde tem o dinheiro aqui no vacina de no monstro de no rosa e o show de azul mano tá muito da hora esse evento 60 dimas eu acredito que ele vai ter algum desconto daqui até ela finalizar acho que talvez em algum desconto para cá mas se você assim como eu se cansou não quer tentar a calça angelical mano vamos tentar pegar os dinos aí que o gino tá da hora esse evento e também ainda tem aqui o escolha royale também mano com essa skin aqui ó essa skin tá muito top mano é skin o pacote strong do sônico tá eu achei muito bacana esse tênis então velho tá abusadamente maluco lá tá muito top ou a parte do cara da cabeça também eu achei legal com esse boné ali se tivesse só o boné mano esse da hora também né essa skin tá muito bacana mas não gostei dela talvez eu tente pegar ela aí não sei vamos ver aí né mano decorrer da carruagem gente olha esse pano aqui também tá da hora hein pois é galera então é isso galera o vídeo de hoje não tem muita novidade mas por enquanto é só isso que a gente tem para o vídeo de hoje beleza então se inscreve aí galerinha deixa aquele like ó primeiro você faz o seguinte você vai aqui embaixo naquele polegarzinho não deixa o like tá aí depois se você não for inscrito você aproveita e já se inscreve aí e ativa a notificação para não perder os próximos vídeos beleza eu vou ficando por aqui galera eu sou marcela pontes espero que vocês tenham curtido o vídeo aí fiquem todos com deus e eu fui galera